Bom dia, pessoal! Faz tempo que eu já não faço um vídeo Pokémon GO E vamos ver se esse aqui dá certo Eu tô com seis ovos pra chocar Primeiramente, deixa eu largar aqui o incenso Eu quero ver se depois dessa atualização, meu incenso funciona Porque ele não funciona Então, vamos ver se acontece alguma coisa Aff, Mari, agora foi Então, o que acontece? O incenso pra mim nunca aparece Pokémon Fico 30 minutos sem achar um Pokémon Aê, essa atualização funcionou Muito feliz Vou pegar essa aqui Vou aqui pra vocês verem Pra cá, Rebequinha Mostra o aceto pro pessoal Ai, ferrei Oi, tudo bom? Mas o sinal aqui tá uma melda Acha aí Filha da puta Filha da puta Isso, volta É difícil Pega a desgraçada Sai daí do meio da rua Você vai me derrubar, cacete Faz uma queiga Tá voltando ao vídeo Vamos te mostrar aqui Ó, tem 5 de 5 pra chocar Provavelmente quando eu terminar a volta aqui no coisinho E 1 de 10 Na hora que eu terminar aqui, provavelmente já vai chocar Enquanto isso Vou testando o meu incenso A última vez que o meu incenso funcionou Depois desse aqui que realmente tá aparecendo Pokémon Foi quando saiu o jogo Ou seja, foi mais de um mês que o meu incenso não funciona Ficou há 30 minutos sem aparecer nada Uma vez que eu testei Um Pokémon fez Sumiu Depois ele falou oi e foi embora, né? Não deixou Não deu tempo nem de clicar nele Então vamos ver o que aparece por aqui Claferry Normal Sempre tem Tanto que Alguns de vocês já conhecem o meu exército de Claferry De tanta Claferry que eu já capturei Aqui assim, tá certo Aqui Todas essas Claferry Eu acho que tem uma só Eu acho, né? Que eu capturei O resto é tudo evoluído, viu? Nem baixinha E agora Eu também tô com o meu Charmeleon Com o Buddy Poke Eu tava com o Charmander Tirei já a fotinho com ele E andei 33km com o meu Charmander Agora com o Charmeleon Comecei só 3,5km Aí na hora que terminar de pegar os doces Eu vou tirar uma foto com o Charizard Porque esse merece Esse merece Esse merece Vamos ver Cacete Vai correr atrás do passarinho, pô Vai derrubar Pena que a Rebeca Não é de latir muito Não pedi pra ela falar um oi pra vocês Minha Bequinha Pô, filme ela de novo Se apareceu do Pokémon Aí eu ponho a câmera R Pra dar um close nela Minha Bequinha Daqui a pouco atualiza O que você quer, ô Vamos? Vamos? Ah, mas eu quero chocar os ovos Vamos chocar os ovos Deixa eu virar aqui, cacete Opa Já deu uma atualizada aqui Não Cheitinha, mas não tinha dado não Tá achando muito fast Uma Eccans aqui perto Então, falam que o incenso Com você andando Pra aparecer um Pokémon por minuto E quando você liga por 30 minutos Não aparece um Como é que faz? Eu mandei e-mail pra Nayanti Reclamando Gastei uns 4 incenso Sem ganhar um Pokémon Pergunta se os filhos da puta responderam Tá nem aí Vou roubar um horse Eba, tô tão feliz Que o meu incenso tá funcionando de novo Rebeca Fica perto do Pokémon aqui, ó Fica perto do Pokémon aí Olha ele aí Pega ele, Rebeca Pega ele, filho da puta Entra na bola, desgraça Aí Ah, a Rebequinha saiu no frame Agora a gente precisa sair do meio da rua Aê Pegado Tá pegado Vamos ver se isso é bom É bom É bom Aquela maravilha É bom Muito show Muito show Tá vendo mais carro Isso que a rua que eu tô é calma, viu? A gente anda pelo meio da rua Tão tranquila que é Ultimamente tem passado muito carro por aqui É bom Você pensa se tivesse câmera AR pro mapa também? Que legal que ia ser Ia gastar uma bateria do caralho Mas ia ser muito legal Aproveitando o vídeo Quanto os ovos não chocam Eu tava pensando numa coisa Será que quando for Halloween Os pokémons Tipo o fantasma Tipo o Ghastly, o Hunter O Gengar vão dar um spawn com mais frequência Pelo menos no dia 31 Eu fico imaginando Porque teve um dia aí Acho que não tem nem duas semanas atrás Muita gente que Pelo menos de São Paulo, não sei se em outro estado foi Meu, tava parecendo o Ghastly Em tudo quanto é canto O tempo inteiro Bom, vamos lá Vamos à sorte 5 de 5 e 1 de 10 Primeiro o ovinho Primeiro o ovinho Nossa, show de bola Tava precisando de um desse Que eu já tenho doce Mas não tenho que presta não Isso que saiu do ovo deve ser bom Maravilha Pra fazer o zivê desse bagaço aqui Vamos ver se esse ovinho com o move set decente Atenção Mais um Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Sai até porra O de 10, velho Cagou na retranca Cagou na retranca Afemaria Que decepção Vamos ver se os de 5 Vem coisa melhor Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Pórigo Não tem o Pórigo ainda Opa, boa Tava precisando de um desse Eu não consigo achar Uma nidoran fêmea Com IV bom Impressionante Olha E essa daí Não é ruim não Comparação As que eu pego Vamos lá Vem Pórigo Vem Pórigo Vem Pórigo Tô cruzando os dedinhos aqui Vem Judite Yes Também tá precisando desse Também tô precisando Preciso de doce De doce De doce Vinte e um doces Vinte e um doces Hum Será que tem dois machope? Será, será, será? Vamos ver Será, será, será Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Olha, esse é bom, hein? Esse eu não tenho Que animal Que animal Que animal Que animal Demais Agora, agora tá bom Último ovo Pra arrasar Último ovo Pra arrasar Último ovo Vai Bom Tá precisando Um outro também Até que não foi De tão mal assim Gostei dos ovos Bom galera Vou parar o vídeo Por aqui Se aparecer mais um Pokémon Captura aí pra vocês Mais Mas é isso aí Gostei dos ovos Foi Foi muito bom Foi muito bom O que não Já vou até pôr o de dois Pra chocar Que eu tenho Que eu tenho Três de dois Aqui Eu comprei Incubador Demais Ai Eu odeio Quando eu clico Não vai Então é isso Pessoal Por favor Deixem um like No vídeo Compartilhem E desculpa Pela falta de vídeo Esses dias Mas Tá Tá complicado Aqui E Essa semana aí Foi uma semana Difícil Semana passada Eu até tentei Fazer uns vídeos Pra me animar Né A Rebeca Aqui Olha Essa gracinha Aqui Agora ela tá Sozinha Ela tinha uma Companheira Uma cachorra Que eu passeava Há muitos Mais Muito mais Anos Que a Que ela Né Infelizmente Ela morreu Segunda-feira Passada Com câncer E foi muito triste Ainda tô muito triste Cabe uma cachorra Maravilhosa Então agora Eu espero Que a partir Dessa semana Aqui Eu já comece A me animar Mais E vamos ver No que que dá Então falou Galera Tchau Tchau E bom resto De semana Pra vocês Falou